Bem-vindos aqui a mais uma série, e agora vamos abordar a temática de edição de vídeo com Adobe Premiere Pro 2020. Nesta série eu vou tentar descrever-vos algumas das principais potencialidades que vocês podem fazer com o Adobe Premiere Pro 2020. É um software de edição de vídeo que, na minha opinião, está no top, se não é o melhor, está entre os melhores. Na minha opinião, é o melhor neste momento no mercado. Consegui adquirir uma versão em janeiro deste ano de 2020 que contemplava um desconto, ou seja, consegui ter o programa com um desconto durante este próximo ano. E vou aproveitar para, pelo menos enquanto tenho esta possibilidade, fazer gravações a mostrar-vos então as principais possibilidades aqui do programa. Vocês ao abrirem aqui o Premiere Pro, este é o Premiere Pro CC 2020. E vou-vos falar um pouco neste primeiro vídeo sobre o aspecto que vocês podem ver aqui sobre as janelas neste ecrã. Vocês mal abrem o programa, conseguem ver projetos anteriores que tenham iniciado, conseguem fazer um novo projeto, ou abrir um projeto existente que não seja dos mais recentes. Podem aqui clicar em mostrar suas sugestões. Atenção que este Premiere Pro está em português. Normalmente a versão padrão é em inglês, mas eu selecionei uma vez que poderia escolher a versão em português. Ela está em português. Vocês ao clicar aqui em sugestões podem ver vários tutoriais em vídeo do próprio Premiere, ou seja, fabricado mesmo pelo próprio Premiere Pro. Dentro deste programa vocês conseguem ver várias dicas. Tem aqui alguns tutoriais, não tem tudo, mas tem alguns pelo menos para iniciar aqui no trabalho dos vossos vídeos. Este é o editor de vídeo que eu uso para fazer os vídeos para o YouTube. Ou seja, todos os vídeos sofrem uma edição, por mínimo, uma que seja neste programa, e só depois é que eu exporto-os e depois faço o upload para o YouTube. Este programa já tem versões pré-definidas de exportação, com determinados padrões pré-definidos para o próprio YouTube. Vamos, por exemplo, abrir aqui um novo projeto. Vamos criar aqui um novo projeto. A primeira coisa que vocês têm de fazer é definir o nome do projeto que vocês querem fazer. Eu vou, por exemplo, definir como que agravo o que vai, que é o nome do canal. O projeto, este é o nome da pasta onde ele está a gravar os projetos. Eu vou, por exemplo, eu vou, por exemplo, eu vou, por exemplo, alterar aqui, YouTube, Premiere CC 2020, e para ele gravar os projetos todos aqui nesta pasta. Seleciona a pasta. Está aqui. Então, é a pasta onde ele vai gravar, por pré-definição, todos os projetos que vocês fazem. Atenção, um projeto que vocês criam não é muito pesado, porque basicamente, ou vocês, ao editarem vídeo, ele vai buscar os vídeos que vocês já têm, por exemplo, no computador, e ele, basicamente, faz comandos para, em determinados momentos do vídeo, fazer determinada ação. Ou seja, o fecheiro que vocês criam não é muito grande, porque ele, basicamente, é código. É código que é feito a quando da vossa edição. Quando vocês criam o produto final, ou seja, quando vocês criam a renderização do vídeo, quando passam do projeto para um fecheiro exportável, que pode ser AVI, pode ser MP4, etc. Vocês, ao criarem o fecheiro, aí sim, é que ele vai criar um fecheiro mais pesado. Vamos ver, então, continuar aqui a ver as descrições. Temos aqui algumas questões de vídeo, áudio, capturar, ou seja, a captura com a câmera, o áudio e o vídeo. Eu não vou abordar muito, pelo menos para já, estas opções. Discos de trabalho, vocês têm aqui o disco que é utilizado para o áudio, para o vídeo, para a gravação dos fecheiros, ou seja, vocês podem, idealmente, isto está tudo na mesma pasta, a não ser estas duas que não estão. A primeira e as outras são as que eu defini agora, mas estas duas não estão. Mas, obviamente, que, idealmente, até o melhor é gravar, por exemplo, ter os vossos vídeos num disco SSD, por exemplo, em que vocês conseguem trabalhar mais rapidamente ou aceder ao disco, e vocês podem definir, por exemplo, o produto final para ele ficar gravado num disco rígido, aí sim, mas, ao trabalharem no vídeo, ao trabalhar áudio, usar discos diferentes, por exemplo, um disco para o áudio e outro disco para o vídeo. Mas isto, eu, neste, não tenho ainda condições de computação para poder fazer, eu coloco tudo no mesmo disco. Não há problema, pode tornar ligeiramente mais lento, agora, em configurações muito profissionais, o ideal é fazer isto, usar um disco para cada tipo de situação que vocês estão aqui a definir, uma para o vídeo, outra para o áudio, etc. Para já não vamos abordar mais uma questão, basicamente, criam o nome, onde vai ser guardado o fecheiro e o nome do fecheiro, isso é o que é importante. Vamos, então, clicar em OK e ele vai-vos agora abrir o menu, a janela, para vocês poderem editar o vídeo. Este computador é um bocadinho pesado, não respondo imediatamente, este programa de vídeo é um programa bastante pesado. Eu tenho, neste momento, este computador de 16 GB de RAM e é um computador i5 com um disco rigido de 500 GB. Portanto, não é por aí além, mas dá para trabalhar no programa. Vou-vos explicar, então, um bocadinho destas secções. Eu tenho aqui, vocês têm aqui vários painéis consoante os objetivos que vocês podem fazer no vídeo. Se vocês quiserem fazer efeitos em um determinado vídeo, podem escolher este separador, que aparece com estes painéis com outra configuração. Se quiserem apenas editar vídeos, podem usar estas pré-definições. O que as pré-definições vão fazer é que colocam apenas aquelas informações que são úteis para aquilo que vocês estão a editar. Não é necessário terem todas as opções. Eu escolhi, nesta opção, todos os painéis. Ou seja, todas as informações estão incluídas aqui nestes separadores. Vocês podem, aqui que existem vários separadores, existem vários painéis, um, dois, três. Vocês podem alterar a configuração dos painéis, colocar noutro local. Bem, aqui vocês, se clicarem duas vezes, conseguem importar aqui os fecheiros que querem colocar disponíveis para editarem o vídeo. Aqui colocam a linha de tempo para editar propriamente o vídeo, verem em que posição estão relativamente ao tempo neste separador. Aqui é para, então, importarem os fecheiros, aqui para verem a linha do tempo. Depois, eu, no ecrã do lado esquerdo, tenho o vídeo final, que me ocupa o ecrã todo, que não está neste momento a ser filmado. Ou seja, eu uso o ecrã do lado esquerdo para mostrar o vídeo na sua versão final e para fazer a edição. Aqui, na origem, é o fecheiro, o vídeo que vocês estão a importar no seu aspecto original. Depois podem navegar aqui, por exemplo, para fazerem efeitos de edição, de transição de vídeos, tem aqui os efeitos. Mas eu depois vou explicar mais tarde cada uma destas opções. Vamos aqui importar, por exemplo, aqui este vídeo. Vou, então, importar. Temos aqui um vídeo. E esta placa gráfica deste computador não está propriamente configurada para o Premiere Pro. É uma placa gráfica de 2GB. No entanto, não é uma placa gráfica top. É uma placa gráfica básica. Mas, por isso, ele diz aqui que encontramos problemas no sistema. Ainda não há compatibilidade de atualização do software, mas ele funciona normalmente. Portanto, temos aqui o vídeo. Eu, ao arrastar, ou seja, isto é aquilo que vocês, os vídeos que vocês têm que vão trabalhar, eu vou arrastar, então, aqui o vídeo para a direita, para ele criar aqui uma linha de tempo do vosso vídeo. Vocês veem, então, aqui que foi criado aqui um vídeo. Aqui é a parte do vídeo e aqui é a parte do áudio. Tem aqui áudio 1 e vídeo 1. Esta é, então, a linha do tempo. Vocês podem ver que este vídeo tem, sensivelmente, 54 segundos e... 55 segundos, diria. 54 segundos e 12 frames. Ok. Vamos aqui ampliar, aqui, para verem o vídeo melhor. que carregamos aqui nesta seleção, vamos à lupa e vemos exatamente quanto é que isto tem. Isto é, horas, minutos, segundos e frames. Ou seja, temos 54 segundos, ele vai aqui até os 54 segundos e 11 frames. Vimos que isto vai até os 50 frames. Quer dizer que, neste vídeo, estou a trabalhar com um vídeo, estou a trabalhar com um vídeo de 50 frames. Ou seja, são 50 frames por segundo. Daí, ao mostrar horas, minutos, segundos, em vez de mostrar décimos ou centésimos, mostra frame a frame. Quer dizer que, em cada segundo, eu vou dividir isto em 50 frames. Cada frame corresponde a uma imagem. E vocês podem ver a imagem e a imagem e editar um vídeo de imagem e a imagem, caso vocês queiram. Isto, o Premiere tem essa personalidade muito, muito poderosa. Para vocês conseguirem, então, fazer edição, se quiserem, imagem e a imagem, para conseguirem controlar tudo aquilo que querem no vídeo. Obviamente cá há atalhos para fazerem as coisas mais rápido. Vocês viram que foi criado aqui este fecheiro, que é esta linha de tempo. Este é o fecheiro inicial, este é o fecheiro da linha de tempo, que é mostrado aqui. Vocês podem andar para a esquerda e para a direita. Ou então, vou clicar aqui no teclado para diminuir, então, aqui o zoom. Do lado direito tem os efeitos, aquilo que vocês podem editar no vídeo. Aqui as ferramentas essenciais. Aqui o, neste lado, do lado esquerdo, os efeitos, caso vocês selecionem algum efeito. E aqui o vídeo em bruto. E aqui do lado esquerdo, se vocês não conseguem ver, está o vídeo final. Neste momento, o vídeo final corresponde ao vídeo em bruto, porque eu não fiz nenhuma edição e apenas tenho um conteúdo, que é um vídeo. Bem, desta forma, vocês conseguem ver alguns ecrãs, alguns painéis. Eu apenas vos queria mostrar aqui alguns painéis. Este tem o painel dos efeitos, informações sobre o vídeo, sobre o áudio, gráficos essenciais sobre o Premiere. E para já vamos, então, ficar por aqui neste vídeo. Este era apenas um vídeo de introdução, para vocês conhecerem aqui como é a aparência do Premiere Pro. Depois, posteriormente, irão ser lançados vídeos a explicar cada uma das funcionalidades, como vocês conseguem editar texto num vídeo, como conseguem fazer alguns efeitos, transições, etc. Passo a passo vamos ver essa situação. Para já ficamos, então, por aqui. Espero que gostem desta nova série, que irá ser abordada no canal, que vai focar-se, então, em criação de vídeos usando o Adobe Premiere Pro CC, mais especificamente a versão 2020, que é aquela que eu estou a utilizar neste momento. Obrigado, por hoje ficamos por aqui. Espero que gostem, coloquem o gosto de facto, gostarem destas temáticas e vejam que seja mais valente o futuro. Subscrevam o canal, se tiverem interesse nisto, vídeos deste tipo e dos outros demais do próprio canal. E vemo-nos, então, num próximo vídeo. Adeus!